Este vídeo mostra como ajustar as configurações de recuperação do sistema no Windows para liberar espaço no disco rígido. A recuperação do sistema pode ser ajustada para usar menos espaço no disco rígido ao armazenar pontos de restauração. Clique no botão Iniciar ou Windows e digite Sistema na caixa de pesquisa. Selecione Sistema na lista de resultados. Na janela de Sistema, clique em Proteção do Sistema. Clique em Configurar. Clique e arraste o indicador de uso máximo para reduzir a quantidade de espaço na unidade de disco rígido que o sistema reserva para a proteção do sistema. A HP recomenda configurar o uso máximo em 2%, mas você pode escolher uma porcentagem maior ou menor, dependendo de quantos pontos de restauração você deseja e a capacidade de seu disco rígido. Clique em OK para salvar as configurações revisadas. Você pode encontrar vídeos úteis adicionais em hp.com.br barra suporte barra vídeos e em nosso canal no YouTube, youtube.com barra HPSuporte Portugal. e aí e aí e aí e aí Obrigado.